Antigamente a gente tinha nossas vizinhas bisbilhoteiras e foqueiras que ficavam cuidando das nossas vidas e não deixavam de lado a nossa privacidade e também tínhamos aquelas pessoas que batiam na porta em porta, batendo palma sábado e domingo lá quando você estava descansando, trabalho e tal pra vender algum tipo de coisa e aí se você falava, ah eu curto isso e a pessoa começava a vir todo sábado lá te achar o saco nos tempos atuais as coisas mudaram e a gente usa muito ferramentas de busca, de pesquisa e a ferramenta mais utilizada, como é de se esperar, é o Google é uma empresa gigante que investiu muito nesse buscador mas ele deixa a sua privacidade de lado, ele pisa na sua privacidade basicamente como por exemplo, se você pesquisar lá sobre como fazer uma carne moída ele vai armazenar essa pesquisa no seu banco de dados e depois ele vai fazer anúncios pra você cada vez que você acessar a plataforma e não só o próprio buscador se você entrar aqui no YouTube, a gente sabe que é do Google ele vai mostrar esse tipo de anúncio pra você então a sua privacidade é quebrada com isso a gente tem em contrapartida um bom buscador que é claro que não dá pra bater de frente ali com o Google em termos de resultados porque ele tá ainda gatinhando, mas creio que um dia vai chegar lá mas que deixa a sua privacidade intacta que é o DukeDukeGo Bom, o site oficial do DukeDukeGo é o DukeDukeGo.com e essa é a página inicial dele como eu havia dito pra vocês, ele tem algumas informações que eles não armazenam informações e o que você pesquisa, etc, etc ou seja, eles não te rastreiam de maneira alguma isso é um bom benefício ao DukeDukeGo eu vim utilizando esse buscador aqui há um bom tempo e acho ele bem interessante mas bom, eu vou mostrar hoje alguns pontos aqui bem legais do DukeDuke pra você ver aqui como é interessante essa ferramenta pra pesquisar aqui o Slack Jeff basicamente ele é bem parecido com o Google a gente tem aqui em cima algumas informações como imagens, por exemplo, vídeos, notícias, lá 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 que pode estar aparecendo eu aqui vídeos aqui no YouTube, basicamente ele vai pegar notícias, mapas, etc, etc então basicamente é bem parecido e aqui a gente pode alterar a pesquisa pra uma outra região, por exemplo se a gente botar todas as regiões se você pesquisar como fazer uma carne moída e o site for em inglês só que o título for em português ele vai aparecer aqui também mas em contrapartida podemos utilizar só na nossa região no nosso país aqui no caso Brasil, eu utilizo aqui a pesquisa segura basicamente se você tem criança em casa por exemplo, pornografia se você botar em modo rigoroso aqui ele não vai mostrar nada que tenha conteúdo adulto não só pornografia, entre outras coisas imagens com sangue, etc, etc e no moderado aqui normalmente eu uso o moderado que é o padrão dele e vem com 100 vídeos ou imagens explícitas como está indicando ele bom, a gente também consegue alterar os temas aqui da pesquisa esse modo clean aqui eu não curto então eu vou vir aqui no hambúrguer no menuzinho aqui em temas e aqui normalmente ele já vem em tema selecionado porque eu pesquisei temas ali e eu posso alterar esses temas aqui por exemplo, contraste aqui, escuro cinza e terminal o terminal é o que eu mais gosto então eu posso salvar e sair aqui e aí vai estar todo em modo terminal todo escurinho aqui com as pesquisas bonitinhas uma outra coisa que vale também ressaltar é que o Duque e Duque Go não trabalhem de forma deixa eu até mostrar aqui com páginas numeradas se a gente botar Slack Jeff aqui a gente sabe que no Google ele vai mostrar aqui os números a gente pode páginas numeradas no Duque e Duque Go é contínuo isso aqui então a gente só vai vir aqui mais resultados ele já vai rolando para baixo e o negócio fica infinito quanto mais pesquisa tiver opa, mais resultados aqui na verdade mais coisa vai mostrar aqui tá vendo? então ele não trabalha com essas numerações aqui de páginas vou botar aqui hambúrguer vou ter uma pesquisa maior aqui então ó hum, delícia hein? tô com fome até então ó, mais resultados e assim vai não vai trabalhar com o número de páginas tá? isso é bem interessante também por quê? porque normalmente o usuário quando ele faz uma pesquisa ele fica no Google ele vai normalmente na primeira página se não achou o resultado ele vai tentar outra palavra-chave outra palavra-chave né? então basicamente é o Duque do Go supera nessa parte tá? na questão de temas também voltando aqui em temas ou aliás em outras configurações eu posso alterar algumas coisas em geral aqui como eu disse é eu posso alterar a região eu vou deixar aqui Brasil por padrão aqui no idioma tá? de todos os sites vou deixar português aqui não sei o acho ou português português Brasil aqui na pesquisa segura tá? posso botar aqui também alterar vou deixar em modo moderado mesmo é entre outras configurações aqui eu não altero quase nada tá? tem a parte dos anúncios aqui que tá ligado se eu tirar essa parte aqui do anúncio ele vai desligar os anúncios só que ativando os anúncios tá? ele vem em anúncios aleatórios não vem como o Google por exemplo se eu botar pesquisar sobre hambúrguer depois ele vai na próxima pesquisa ou um outro lugar que for navegar que for do Google ele vai me mostrar lá uma hamburguera pra vender sei lá se existe essa porra mas uma panela que faz hambúrguer ele vai me mostrar anúncios relacionados né? então aqui vem anúncios aleatórios que vai ajudar o projeto tá? então eu posso desligar também o anúncio se eu não quiser mas eu deixo ligado pra ajudar o projeto que eu sei que é complicado as coisas aqui a questão de realizar o mapa entre outras coisas na aparência aqui também eu consigo alterar fonte por exemplo posso botar uma fonte enorme aqui tá vendo? pra quem tem problema de visão ou algo do tipo é bem interessante essa parte aqui no grande tá bom pra mim largura da página posso botar também larga normal etc e aqui eu gosto do serif aqui ó eu gosto de usar o serif ou não times aqui é bem bonitinho ou um serif tá? posso alterar a fonte aqui bonitinho aqui o pra deixar centralizado cor de fundo aqui ó ele tá por padrão essa cor posso deixar blackzão né? deixar mais ou menos assim ó que eu curto mais cor de cabeçalho pesquisa aqui ó por exemplo cor do título resultado vou botar um verdão bem verdão e aqui no o link né? botar um azulzinho ciano então consigo alterar tudo isso aqui tá? coisas que o Google já não consegue ó só vai sair aqui ele já deixou armazenar tá vendo? a gente tem uma coisa bem legal aqui também no Duque do Gol que é os bangs tá? que é os teletransportes como que funciona isso? quando você usa aqui no buscador uma exclamação eu posso pesquisar por exemplo eu vou botar aqui no YouTube ó tá? o bangzinho que é a exclamação por exemplo YouTube ou exclamação posso botar aqui outros caras aqui também né? a gente vai mostrar aqui também mas YouTube vou botar aqui ó Slackware tá? então o que que eu tô fazendo aqui? basicamente eu tô pesquisando no YouTube sobre Slackware tá? Slackware até o YouTube pra fazer pesquisas né? isso é interessante pra você não ficar navegando num site específico também por questão de agilidade né? a gente já vem no buscador aqui tá no buscador já pesquisou lá por exemplo Wikipedia aqui ó tá? o Wiki aqui também vou botar aqui Tiradentes ele vai precisar lá pra Wikipedia pra mim tá? já retornou aqui pra mim então é bem interessante essa questão de bens que é os teletransportes né? é... vamos lá a gente tem outros aqui só botar exclamação ele vai aparecer aqui tá? tem aqui ó Netflix Steam eBay GitHub vou botar um GH aqui pra botar Team PKG que é meu genestrador de pacotes vamos ver se vai aparecer esse aqui ó tá? então é bem interessante esse bens aqui é... que é um benefício aí né? a mais que tem em cima do Google tá? bem legal e a gente tem um extra aqui mais bacana ainda que é uma versão sem JavaScript como funciona aqui Jeff? como eu falei se eu botar aqui Linux aqui ó pesquisar esse ambiente que a gente tá ele tá aparecendo aqui com JavaScript tem gente que não gosta de JavaScript e faz não quer de jeito nenhum usar o JavaScript então o que que eu posso usar aqui pra não usar o JavaScript? eu posso usar o modo Lite então Lite.duk.duk.go.com tá? list não é Lite né? tá? e essa é a versão do Duque Duque Go oficial sem o JavaScript tá? simplesmente seco tá? em HTML CSS né? aqui eu vou botar a mesma coisa ele vai aparecer mas sem o JavaScript sem aquele aquela gordurinha a mais tá? aqui a gente vai eu acho que ele não vai ter aquele campo né? aqui ele tá no formato Google né? como que é? a gente tem que dar um next page aqui pra ir pra próxima página né? então não apareceu na primeira página aqui posso dar um next page aqui e assim vai tá? a mesma coisa a todas as regiões eu posso só pesquisar deixa eu ver lá na Argentina ó deixa eu ver se tem alguma coisa aqui tem um Neo Cities aqui meu aqui que é meu sitezinho nossa amarelão cabreiro e tem outras coisas tá? então eu consigo fazer isso aqui trabalhar com o Duque Duque Go sem o JavaScript bem legal também né? fica mais leve isso até é interessante pra pra galera que tem um computador aí mais fraco né? e quer fazer pesquisas aí então é bem interessante isso uma outra coisa bem interessante e bem legal é que você pode navegar em modo texto tá? tá assim aí ó ficou bem mais legal né? se a gente pesquisar por exemplo aqui ó pesquisa aqui ó por exemplo Isaac Jeff na versão Lite ó ficou bem mais bem mais tranquilo tá vendo aqui ó de fazer essa navegação tá? pra Brasil aqui eu consigo navegar bem melhor aí eu vou entrar aqui o site vai ter JavaScript e tal mas o buscador em si não está utilizando JavaScript tá? então basicamente é isso galera se você se preocupa com a sua privacidade com o que você pesquisa e tal é utilize o Duque Duque Go né? já tá um tempo aí eu acho que muita gente conhece já mas vale trazer aqui pra vocês o Duque Duque Go esse buscadorzinho de código aberto licença Apache está presente o código fone dele lá no GitHub tá? então utilize use e abuse e se terem nossa privacidade de novo ao nosso poder o like nesse o like nesse vídeo se você gostou se inscreva aqui no canal e cursa slackjeff.com.br vídeos todos os dias nesse novembro e dezembro aqui de 2020 fui! tchau tchau